Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Chegamos ao dia 9 de junho, uma quinta-feira ensolarada. Que bom! Preparamos um prato especial com temperinho novo, que eu espero que vocês saboreiem. Depois me dê um retorno, eu vou ficar esperando. Nós iniciamos aqui com o nosso bloco, um bloco rápido, com o panorama geral da Covid-19, chegando inclusive hoje em São José dos Pinhais, porque lá está um parque fabril supremetalúrgico muito importante. Então acompanhem, vale a pena ver como é que está a evolução aí no seu local de trabalho. Depois nós temos os articulistas, também com a presença especial do Dr. Azurê, que faz um recorte especial sobre Curitiba, e mostrando aqui bairro por bairro. Então, nesse momento que nós enfrentamos um aumento do número de casos, e infelizmente de óbitos, é super importante que fiquemos ligados. Não dá para perder informação bacana, assim, gente. Fiquem atentos. Depois nós temos os nossos comerciais. E falando em comerciais, você já abaixou o aplicativo do Saúde 24 Horas? Vamos lá, hein, gente? Tem que ter curiosidade, tem que ir atrás. Vocês sabem que o objetivo dele é de passar segurança nesse momento da pandemia. É que vocês possam fazer consultas rápidas, de questões mais simples, sem precisar se deslocar até um posto de atendimento. Então, fiquem atentos. Lembrando, cinec.com.br Estamos em quarentena, mas estamos à disposição também no barra atendimento. E nós temos hoje uma entrevista super especial aqui com o assessor parlamentar André Santos, o DIAP, que vai nos contar aqui que há uma pesquisa do Instituto do Senado Federal que aponta que o governo federal ainda não usou nem a metade, gente, nem a metade dos recursos que ele tem disponível para conter a crise em relação ao desemprego. que nós sabemos que, em função da crise sanitária, nós temos tido um número elevado de demissões em várias regiões do Brasil. Eu estou falando do Brasil aqui, tá? Porque nós estamos lutando aqui com todas as forças para manter os nossos postos de trabalho. Mas dá para a gente descolar que existe um quadro grave em relação ao desemprego em nosso país, tá, gente? E é importante saber que há recursos, sim, para investimento na economia e que não estão sendo utilizados. E o André vai contar isso para vocês. Então não pode perder. É com você, Fernanda. Vamos lá? Dar início à nossa live SMC. Iniciando por um panorama global sobre a pandemia do Covid-19. De que forma ela está impactando o mundo, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. E chegamos hoje até São José dos Pinhais. Não dá para piscar, porque está super rápido. Então, drops. Não percam, tá? Dando início ao nosso bloco de utilidade pública, nós passaremos para vocês um panorama global da evolução da pandemia do Covid-19. Nós temos aqui um gráfico que nos demonstra o número total de óbitos até o momento, o número de recuperados e o número total de confirmados, de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Nós estamos usando hoje uma fonte aqui, que é da Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos. Em função de que os dados do Ministério da Saúde do Brasil, eles são discrepantes. Há uma alteração em torno de mil a mil e duzentas pessoas a menos nos gráficos diários. Então, como sempre aqui na live, nós buscamos uma fonte mais segura e essa fonte é abastecida pelo consórcio de comunicação que foi feito aqui no Brasil, a partir do momento em que os dados vindos do Ministério da Saúde não podiam mais ser confiáveis. Então, no Brasil, nós temos também aqui um gráfico em relação ao número de mortes, que chegamos ontem a 68.055 pessoas, sendo que nas 24 horas nós tivemos 1.187 óbitos aqui no Brasil. E já chegando a 1.716.196 pessoas confirmadas com o novo coronavírus. Agora, vamos à evolução da pandemia em nosso estado. que já chega a 888 óbitos, com o número de confirmados de 35.324. E nas últimas 24 horas, nós tivemos 43 óbitos no Paraná. Vamos aos dados de Curitiba. Nós computamos um total de 216 óbitos em nossa cidade, um total de confirmados de 8.426. E nas últimas 24 horas, nós tivemos 10 óbitos em Curitiba. Nós temos hoje também aqui a inclusão dos dados da evolução da pandemia na grande Curitiba. E hoje, dando um retrato aqui de São José dos Pinhais, um município muito importante, em função do grande parque fabril do setor metalúrgico que está instalado nesta cidade. Principalmente em relação às nossas principais montadoras, como a Renault e a Volkswagen, que têm suas fábricas neste município. Nós chegamos em São José dos Pinhais, em 798 casos confirmados e 42 óbitos. Este número de 42 óbitos não aconteceu nas últimas 24 horas. Estes dados são uma compilação de óbitos de 4 de junho até ontem, 8 de julho. É com você, Fernando. E dando sequência, vamos ao nosso bloco de articulistas. Hoje, com a presença do Dr. Zuhair Handler também. Tá? Não dá pra perder. Com você, Fernando. Boa tarde, João. Como está você? Tudo bem? Boa tarde, Gilson. Tudo bem? João, conta pra nós quais foram os resultados da viagem das nossas principais centrais do Brasil, centrais sindicais do Brasil, à Brasília, ontem. Ontem, os dirigentes, presidentes e outros diretores das centrais sindicais, organizaram uma jornada presencial em Brasília com uma programação ambiciosa. Tinham previsto um ato em frente ao Ministério da Fazenda, um ato com a presença, como eu falei, dos dirigentes e também com o apoio de uma rede de aplicativos capazes de garantir a presença virtual de muita gente. Na frente do Ministério, agruparam-se com regras sanitárias precisas, as máscaras, isolamento, etc., os dirigentes que foram recebidos, dada a impossibilidade do Ministro da Fazenda fazê-lo, porque ele está em quarentena, ou coisa que o valha, foram recebidos por pré-postos do Ministério da Fazenda. E, em uma reunião que durou até as 19 horas de ontem, apresentaram aos prepostos do Ministro da Fazenda, aos responsáveis, um documento que foi levado pelas centrais que diz respeito a iniciativas de proteção, emprego e auxílio às empresas e que pode ser resumido na reivindicação dos R$ 600 até dezembro. Obviamente que a conversa não foi conclusiva, não podia ser, porque seria violação da própria estratégia do governo, que é a de empurrar o barrigo, porém ficou registrada a posição firme das centrais. Como presidente de entidades, participaram o Miguel Torres, pela Força, o Sérgio Nobre, pela CUT, e o Ricardo Patá, pela UGT, como presidente. Mas as outras centrais enviaram representantes significativos. Também foi entregue a esses prepostos do Ministério da Fazenda um documento das centrais de apoio às reivindicações do pessoal médico, enfermeiros e atendentes, com garantias de sua situação profissional e de fortalecimento do SUS. Quanto à reunião com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, obviamente que não houve espaço durante a jornada para se realizar. De qualquer maneira, foi feito o gesto e espera-se que, de alguma forma, essa manifestação e também os documentos apresentados influam, de alguma maneira, numa orientação estratégica. Observa-se que persiste a necessidade da luta pelos 600 reais até dezembro, também a vigilância a respeito da ajuda às micro, pequenas e médias empresas e, sobretudo, a preocupação com o andamento das discussões no Congresso Nacional. Há uma expectativa que hoje, dia 9 de julho, seja votada a MP 927. Aquele apelo que já foi feito de falarmos com os senadores, etc. De qualquer jeito, como são águas de Brasília, a gente tem que esperar ver que isso aconteça. Uma outra questão que está muito ativada em relação à lei de conversão da MP 936 é o veto presidencial às desonerações da folha de pagamento de um grupo de 17 empresas que fecham muita quantidade de emprego e que tem causado um grande ruído a respeito do veto presidencial. No entanto, o governo manobra com a ideia de prolongar o período de discussão e empurrar com a barriga, vamos dizer assim, de tal forma que ele introduza, nessa discussão do veto, a própria discussão de uma mini-reforma tributária, vamos dizer assim. De qualquer maneira, também, os vetos a respeito da outra atividade e do auxílio de 600 reais para quem não tiver condição, demitido, não tiver condição de ter acesso ao seguro-desemprego, eles estão também adormecidos. São tarefas em aberto que merecem ser enfrentadas, mas a minha opinião é que, a partir da manifestação de ontem, que garantiu o aspecto institucional de vida e existência das direções centrais, nós devemos nos preocupar agora, fundamentalmente, com o que eu chamo de volta às bases. Um trabalho em direção à situação, que é aflitiva, dos nossos próprios representados. E um fato positivo nessa direção tem sido a campanha, por exemplo, que os metroviários de São Paulo têm feito, de grande mobilização, uma discussão forte com o metrô, em que eles reivindicam, por exemplo, a outra atividade. Fizeram uma assembleia virtual, a terceira da campanha, anteontem, e prorrogaram a luta até dia 14, até mesmo apoiados em alguns aspectos pela Justiça do Trabalho. Uma outra informação dessa responsabilidade em direção à base e à vida da base é que os metalúrgicos de São Paulo deram início hoje à própria campanha salarial de novembro. O fato de... Data base é novembro. O fato de já começar hoje a campanha mostra que se está procurando um caminho de relação direta com os representados na base. Perfeito, João. João foi barba, cabelo e bigode. Eu vou me despedindo de você, vou ficando por aqui, e nós nos encontramos amanhã, no mesmo horário. Muito obrigado por todas essas informações que realmente devem nortear e inspirar a luta dos demais sindicatos, movimento sindical brasileiro. Até amanhã. Boa tarde, doutor Zorrer. Quanto tempo essa agenda está pegando, hein, doutor? Tudo bem? Bem, boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos e a todas. Com certeza, mas ter a sua avaliação, doutor, aqui para nós é extremamente importante. E nós vivemos nesse momento de agravamento da crise, né? Apofinamento aqui na região, no Paraná, no Tiro-Reno-Santaritana, e como o nosso FAC Fabril do setor está aqui e já começa a atingir os nossos trabalhadores também, eu gostaria que você fizesse uma análise global aqui em relação à evolução do Estado, do Curitiba e da região, se podemos ter esperança que as nossas autoridades sanitárias aqui estão em um bom caminho e vão conseguir conter isso. É com você. Eu queria mostrar um pouquinho, você pode liberar o compartilhamento? Acho que deve estar liberado. Pode, deixa eu ver se já... Se não está, eu te libero já. Pronto, está liberado. Ok. Eu quero só mostrar aqui, né? Eu acho que está aqui, vamos ver. Apesar de que aqui está um pouco mais... Eu quero mostrar aqui os casos novos... Deixa eu ver se eu consigo subir em... Aonde que está em tela? Aqui. Aqui eu acho que mostra um pouco mais. É, ele quase... Acho que aqui embaixo, doutor, será? Não, ótimo. Agora ficou muito. Ele tem que reduzir um pouco para poder... Ele saiu... Ele ficou muito grande agora. Ótimo. Perfeito. Perfeito, doutor. Então, vocês podem observar, a gente não vai conseguir ver aqui, mas eu só vou... Mas dá uma ideia. Dá uma ótima ideia. Sim. Eu acho que a gente vai ter uma ideia aqui, mas vocês podem ver aqui que estes dados, né? Estes dados mostram para nós que a gente vinha... Deixa eu só aumentar um pouco para eu ver a data aqui, se eu consigo. Tudo bem. Está muito pequeno. Sim. Mas aqui, nós vamos ter aqui uma... É, a partir de... Aqui ainda, nós temos, nessa data... Aqui ainda, nós temos maio. Sim. Sim, sim, sim. E aqui, nós começamos com junho. Então, vocês podem observar que a gente vem com números baixos, ok? De casos. Veja, estes são casos novos. Ok? Aqui, nós estamos em abril. E até pode ficar abaixo, assim, depois eu mostro. Aham, tudo bem. Tá? Mas vocês podem ver que nós vínhamos com 70, 40, 60 por dia. Sim. Aqui já estava assim. Aí começamos com 120, já em maio. E aí, nós começamos a ter 400. Começamos a ter 400. E aí, nós começamos a ter 500 a 600 casos. E aí, nós começamos, de um determinado momento, nós começamos a ter, né? Nós começamos a ter um número bastante significativo, né? De casos que nós tivemos aqui. Esse vermelho não era para estar ali. Mas nós temos aqui agora um número bastante significativo, né? De casos que começaram a passar de mil. E chegamos, inclusive, a 2 mil casos. E aí, nesse último dia 8, nós chegamos a 1.380 casos, que é onde está esse vermelho, que ainda não foi atualizado. Então, vocês podem ver que, com a medida que fomos, e o nosso inverno foi chegando, e aqui, a partir de junho e agora, em julho, a nossa curva e o nosso número de casos tem que ser mantido acima de 800, 900, e chegando a mil, mil e poucos casos. Então, eu gostaria de alertar as pessoas que a situação é uma situação bastante crítica, né? Sim. É o Paraná como um todo, ok? E a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que estar atentos a essa situação, né? Nós temos que nos preocupar. As medidas que estão sendo tomadas pelo governo agora são medidas para que a gente possa conter essa expansão do número de casos no Paraná, né? E aí, tem que ter a colaboração da população nesse sentido, para que não haja esta expansão do contágio, né? Para as pessoas, e principalmente pessoas que têm aí comorbidades, são pessoas que são diabéticas, que têm problemas de respiratórios, que têm problema cardíaco, né? São pessoas que têm aí, ou que estão em tratamentos com câncer, quer dizer, são pessoas que podem ter uma gravidade maior da doença. Da mesma forma, vocês podem observar, por mais que não sejam os números alarmantes, mas são números que estão crescendo. Ontem, nós tivemos 42 óbitos aqui no Paraná. Nós estamos com 880 óbitos já no acumulado. Então, nós temos que nos preocupar com isso, né? A nossa mortalidade, ela está crescendo. E a gente tem que tomar cuidado, porque é uma situação bastante preocupante, né? E aí, a gente tem aqui uma outra situação que mostra justamente como que está aqui, né? No Paraná, que eu já mostrei para vocês. E vocês podem ver aqui, olha, do dia 21, né? Na semana do dia 28 de junho até o dia 4 de julho, por exemplo, né? Houve, assim, o número de casos novos mais do que dobrou aqui na nossa região, né? Então, por exemplo, de 21 a 27 de junho, nós tivemos 2.500 casos novos aqui na região de Curitiba. Na semana seguinte, já foi 5.400 casos, né? Então, o Paraná está com 35.000 casos agora, né? E 880, quer dizer, óbitos. Subiu 100 óbitos aí do dia 5 até agora, até o dia 8. Doutor, o senhor me permite te contê-lo um pouquinho? Diante desses dados, o senhor participa lá daquele comitê multidisciplinar aqui, que é um comitê que está girando nesse momento a crise. Eu não sei se vocês... Eu tenho participado, não todas ainda, né? Sim, mas o senhor tem alguma notícia para nos dar em relação a... Diante dessa continuidade, dessa elevação da curva, será que a nossa quarentena não termina em 14 dias? O senhor tem alguma informação ou nada oficial ainda, doutor? Acho que eu, pelo que eu estou entendendo, porque isso aí em 14 dias nós estamos com o número aumentando, né? Não está diminuindo ainda. Sim. Eu acho que vai... Eu tenho a impressão que vai manter, Gilson. Entendi, eu entendi. Eu acho que ainda vai manter. Porque veja só uma coisa, Gilson. Isto aqui são óbitos ainda, isto aqui são dados do Paraná, que eu mostrei já para vocês até o dia... Isto aqui era até o dia 5, eu mostrei agora pouco até o dia 8. Entendi. Então, vocês podem ver, olha aqui, nós estávamos com 32 casos aqui no dia 5, e agora foi para 42 casos de óbitos, em três dias. Em três dias, é. Outra coisa que eu queria mostrar, vamos passar para Curitiba. Isto aqui é Curitiba, olha. Ok? Isto aqui, então, só para a gente ter uma ideia... Nós não estamos vendo Curitiba, doutor, assim. A gente continua vendo a mesma tela, tá? Tela. A gente está na mesma tela, né? Que é em relação ali... Você está vendo o macro região leste ou não? Não, não. O que está na tela para nós e para os trabalhadores é isso. Deixa eu mostrar de novo. Vou compartilhar. Nós temos mais um minutinho, tá, doutor? Aí nosso tempo também já vai se esgotando. Tá. Então, aqui, vocês podem ver que nessa... Você está vendo essa macro região leste agora? Sim. Agora sim. Agora sim. Então, vocês podem ver aqui, olha, que há um aumento de uma semana para outra, né? Ok? Na região aqui de Curitiba e litoral, tá ok? Outra coisa aqui que vocês podem ver, né? Vamos ver aqui se aparece. Só quero mostrar uma coisa aqui mais para vocês. Esta aqui é a curva de Curitiba, né? Que está aumentando. Ótimo, doutor. E aqui os óbitos, né? Que também estão aumentando. Aqui, o que eu quero mostrar, são os bairros, na realidade. Ah, tá, que ótimo. Na região de Curitiba, em que vocês podem ver que isto aqui é 5 de maio. Tá. Aqui, ó, por exemplo, é 5 de junho e aqui é 3 de julho, que é o dado que a gente... O último dado que a gente tem. Então, o coeficiente de incidência da doença aumentou, pulou de 58 em cada 100 mil para 390, por exemplo, no bairro novo. Então, todos os bairros, não tem distinção, aumentou muito a incidência. O número de casos de covid nos bairros, independente dos bairros, aumentaram muito. Então, existe um aumento muito grande de casos de covid e de óbito nos bairros que estão acontecendo. Então, essa é uma situação, assim, bastante crítica que a população tem que se cuidar, né? Essa é a mensagem que a gente quer deixar. Sim, e sabe, doutor, acho que você está a combinar de uma vez por cima... Eu sei que tua agenda está extremamente... Porque vocês estão na linha de frente, né? Todo o setor de saúde. Mas eu vou tentar combinar com você, talvez todas as sextas, você vir fazer aqui como você fez agora, assim, um panorama. Porque a gente mostra aqui alguns dados, com certeza, mas assim, a gente faz isso de uma forma mais objetiva até, né? Porque não somos da área de saúde. E é muito legal porque você faz uma leitura completa. Então, acho que é muito importante a gente marcar essa agenda aqui, para você vir uma vez por semana, que seja no final da semana, dar para a gente um panorama... Até porque mais perto de sexta, a gente já vai saber... Sexta é amanhã, né? A gente já vai saber se a gente continua na quarentena ou não. Doutor, muito obrigada pela sua participação, como sempre, muito importante. Obrigada. Obrigado a você. Até logo para todos. Vamos lá, então, para os nossos comerciais. Ai, 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 não passa para frente. Presta atenção em tudo, 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 tudo. Temos novidades. Você já baixou o seu aplicativo do Saúde 24 Horas? Que é a nova ferramenta, é o último projeto lançado pelo SLC? Você já baixou o seu aplicativo para conhecer? Para saber que nós estamos disponibilizando agora, para você, uma ferramenta em que você pode baixar o aplicativo e fazer uma consulta em casa. Nesses momentos de pandemia, a ideia é não circular. Presta bem atenção no comercial agora, que ele vai explicar para vocês como é que vocês vão buscar. E qualquer coisa, gente, se faltar alguma coisa, cimec.com.br barra atendimento. Mas não vai passar essa bola, né, gente? Tem que baixar o aplicativo e utilizar. Temos que ser curiosos. Não podemos deixar passar nada. De repente, vai que você gosta. E que é muito bom para você. E você está aí comendo bola e não baixou ainda. Vamos ver. É com você, Fernando. A pandemia do Covid-19 continua. E milhares de metalúrgicos já estão retornando ao chão de fábrica na Grande Curitiba. Por isso, o sindicato está de olho nesse retorno, principalmente mobilizando os trabalhadores no combate ao coronavírus. O momento exige cuidado redobrado. Já estamos orientando na porta de fábrica e através de lives diárias. E não se esqueça, acesse combateaocovid19.com.br e deixe seu relato sobre como sua empresa está agindo na volta das atividades. Todos contra o Covid-19. Venha para a rede de WhatsApp do sindicato e faça parte da lista VIP do SMC. Notícias, serviços, atividades, trabalho, economia, ações e muito mais. Faça já o seu cadastro em cimec.com.br barra zap e fique por dentro. E lembre-se, informação oficial da categoria é com a gente. Previna-se do Covid-19 usando o SMC Pay Venda Segura. Através dele, você realiza o pagamento na rede Fidelidade usando o seu celular sem precisar encostar na maquininha do estabelecimento. Sabemos que todo cuidado agora é pouco, então não fique para trás e use já o seu SMC Pay Venda Segura. Veja como é fácil. Acesse o smcpay.com.br mais o número do seu CPF. Digite o código do estabelecimento e o valor que gastou. Coloque sua senha SMC Card e pronto. Para maior facilidade, deixe o SMC Pay salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome. Clique nos três pontinhos do lado direito e selecione Adicione a tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari. Clique no ícone Opções e selecione Adicionar a tela de início. Está vendo como é fácil? Então aproveite e previna-se! Tem dúvidas no trabalho e quer consultar o sindicato? Quer saber mais sobre os serviços, atividades, benefícios e ações? Use nosso atendimento online, de segunda a sexta-feira, das 8h às 5h24. Você acessa pelo site do SMC ou diretamente pelo link cimec.com.br barra atendimento. Estamos à disposição para lhe atender. Siga-nos no Facebook e fortaleça a categoria Metalúrgica. Cidadania, trabalho, ações inspiradoras, economia, política, serviços, atividades e muito mais. Acesse já facebook.com barra Metalúrgicos de Curitiba e fique por dentro. E não se esqueça, informação oficial da categoria é com a gente. Previna-se usando o delivery na rede Fidelidade e o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do seu lar. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. Ah, e é pela nossa ferramenta do Ache Fácil que você confere os estabelecimentos da rede Fidelidade que fazem entrega em casa. Acesse cmec.com.br barra Ache Fácil e selecione o filtro para exibição. Ali, você também pode filtrar a forma de pagamento, SMC Pay via celular ou cartão SMC Card. Lembre-se de sempre informar previamente ao estabelecimento a forma de pagamento. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cmec.com.br barra Atendimento. Com o SMC Card, você nunca fica na mão e pode adiantar créditos, que serão descontados posteriormente em sua folha, e usar em qualquer estabelecimento da rede Fidelidade. Assim, as compras básicas de farmácia e supermercado estão garantidas. Veja como é fácil! Acesse o link do SMC Card www.cmec.com.br barra Créditos Informe seu CPF Informe o valor desejado e selecione o número de parcelas Digite sua senha e clique em Confirmar Pronto! Você já pode aproveitar as inúmeras oportunidades que esperam por você em nossa rede Fidelidade. Portal de Combate ao Covid-19 Tudo o que você precisa saber em um só lugar Orientações, entrevistas, serviços, espaço para denúncias e relatos, últimas notícias e mais Acesse já cmec.com.br barra Covid-19 e fique ligado! Atenção Trabalhador e Trabalhadora O aplicativo Saúde 24 Horas já está liberado para sua utilização Então, não perca tempo! Baixe já o aplicativo e tenha acesso à saúde 24 horas sem precisar sair de casa Veja como Baixe o aplicativo Saúde 24 Horas na Play Store do seu celular Abra o aplicativo Clique nos três risquinhos no canto superior esquerdo e em seguida em Entrar Faça seu login colocando como usuário o seu CPF e a senha padrão 12345 Vai aparecer um aviso na tela Clique em OK e faça o cadastro da sua senha pessoal Pronto! Você já irá ver na tela os botões para entrar em contato com os profissionais que irão te orientar Nós optamos pelo Saúde 24 Horas Você e sua família também vão precisar Conheça melhor o aplicativo acessando o QR Code E agora o nosso especial de hoje Que é com o André Santos Ele vai nos trazer aqui uma análise muito importante Existe um instituto dentro do Senado Que faz, que levanta, que apura alguns números Faz pesquisas bem importantes E o Diap está sempre lá antenado E o que eles divulgaram na grande imprensa agora Na última terça-feira É que apesar de estarmos vivendo aqui um momento de crise De crise econômica em relação ao desemprego Que chega a índices astronômicos Porque a pandemia não deixa as pessoas, os informais circularem E em função da recessão nós já começamos a ter um número aparecendo Um número importante de demissões no país E daí o Diap nos conta Que o governo federal Não usou toda a verba que ele dispõe Para poder enfrentar esse momento Então é super importante que vocês acompanhem essa entrevista Além de outras informações também que ele nos dá aqui Sobre a 936, que é uma medida provisória Que nós estamos vivendo ela hoje nas fábricas E a 927, que pode ser votada hoje Mas fiquem tranquilos Que vocês acompanhando aqui a entrevista Vocês vão poder entender melhor todos esses dados Sendo passados diretamente pelo nosso parceiro André do Diap É muito legal Não dá para sair da sala Ficar sentado e super atento Porque é com você aí no chão de fábrica Diretamente Isso altera a sua vida A nossa vida Tá bom? É com você, Fernando Boa tarde, André Tudo bem com você? Tudo jóia Nós estamos aqui novamente, gente Com um parceiro muito importante Da Live SMC Que é o André Que é assessor parlamentar do Diap Tá? E ele hoje aqui vai conversar com a gente Sobre um assunto muito importante Existe um instituto de pesquisa Enfim, dentro do Senado Que faz algumas análises E o Diap interpretou Essa análise E vai passar para nós aqui agora É com você Na verdade Foi o Instituto Fiscal Independente do Senado Que ele reúne dados Em especial dados econômicos E traz esses dados à tona Para que todo mundo possa ter conhecimento Então foi feito um estudo com base No programa trazido aí pela MP Do auxílio emergencial Na proteção Para os trabalhadores De certa forma Garantir emprego Com redução de salário Redução de salário Redução de jornada Então essa foi A tendência do estudo Com base especificamente Na MP 936 E se constatou Que até agora O governo gastou Apenas 26,1 bilhões Dos 51,6 Previstos Ou seja Praticamente a metade Que foi gasto E nessa metade Recuperou Salvo engano 15 milhões de empregos Mas esses dados Eles são contraditórios Porque Há Algumas páginas oficiais Que dizem Que foram Preservados 15 milhões de empregos E há outras páginas Também oficiais Que dizem Que essa preservação Vai chegar Ou chegou A 8 milhões de empregos Então esses dados Ainda da preservação Do número de empregos Ainda é meio nebuloso Ainda Não tem ao certo Mas o fato é que O governo Ainda não gastou O tanto Que pode gastar Com relação A esse programa Se havendo ainda A prorrogação Do programa Que é uma expectativa De prorrogação Do programa O governo Gastaria aí Em torno De 43,8 bilhões Ainda abaixo Do previsto Com a medida provisória Então Isso é um dado Importante Que eu acho Que pode-se Trazer esse dado Para que a imprensa Tenha conhecimento Para que vocês Tenham conhecimento Disso Para que aí Possa pressionar O governo Para que o governo Efetivamente injete Esse dinheiro Para que os trabalhadores Possam ser recompensados Com a sua perda salarial Os empregos Possam ser preservados E as empresas Possam continuar funcionando Esse é o mote Efetivamente Da medida provisória Então é um dado importante Um dado feito Pelo Instituto Fiscal Independente Que é o Instituto Oficial Do Senado Federal E que traz Esses elementos Bem interessantes Para a gente É E André Independente Da relativização Desse número Como você falou Que cada um fala Um índice Em relação ao desemprego Nós temos a realidade Aqui para nos apoiar Há Um desemprego Em massa No Brasil Então Isso é um fato E também Como se percebe Claramente Que o governo Não investe É exatamente A mesma situação Da saúde André A imprensa Também nos deu conta Há 15, 20 dias atrás Que não Não se gastou Ainda No Ministério da Saúde O valor Disponibilizado Para poder Conter Essa pandemia Sem precedentes Exatamente Então o fato De vocês trazerem À luz Essa informação E que todos Fiquem comentando Isso é uma pressão Uma pressão Para que nós percebamos Que estamos E é o papel do diário Bem bacana E é o momento Na verdade Do governo Isso não pode ser tido Como um gasto Para o governo Isso tem que ser tido Como um investimento Na sociedade Porque você preservar Os empregos Você preserva As empresas Você dinamiza A economia Com esse recurso Que tem já disponível Então já tem dados Não necessariamente Do Instituto Fiscal Independente Mas dados De alguns municípios Que mostram que O auxílio emergencial Que é esse auxílio De 600 reais Ele retornou Para a economia E turbinou a economia Em especial Na área de serviços E nesses pequenos comércios Então isso contribuiu muito E aí também tem esse debate Se vai estender ou não O auxílio emergencial Então eu acho que O governo deve pensar Que isso não é gasto Isso vai ser um investimento Para que se possa manter Essas empresas Para que a sociedade Possa respirar Nesse momento Que é tão adverso Dessa questão da pandemia E que futuramente Nós podemos ter Uma possível recuperação E aí sim A recuperação fiscal Que o governo deseja Mas mais adiante Isso discutido Mais para frente Esse momento É um momento emergencial Como os próprios programas Já dizem Então precisa de ter Um pouco dessa Questão mais Do governo Mais social Do governo Sim Com certeza Antes de passar Para a próxima pauta Eu quero ver Se você tem alguma informação Para nós Em relação Ainda a 936 Porque o presidente Ele assinou Na segunda-feira Agora No finalzinho Do segundo tempo Ele assinou Só que ainda Falta determinar O prazo Ele assinou Mas não está Determinado O prazo Isso precisa ser Novamente baixado Um decreto Para que diga Por quanto tempo Ela vai durar Eu queria saber Se você já tem Alguma informação No diapso Se vocês já estão Pesquisando algo Nesse sentido Algum sinal De como é que vão Discutir isso Se é breve Há uma previsão Que ele baixaria Esse decreto O quanto antes Até porque É uma pressão Também De grupos Empresariais Mas Aí As pressões Se multiplicaram Com os vetos Que foram feitos Na medida provisória Então teve o veto Da questão Da desoneração Teve o veto Da outra atividade E aí Isso contaminou De certa forma Um debate Que estava mais Adiantado Eu diria E aí Eu acho Que essa questão Dos decretos Devem surgir Nesse calor Desse debate Mas Acredito Que vem em breve Há uma pressão De vários setores Para que isso seja O quanto antes Solucionado Com certeza E já que estamos Falando em MPs Você nos dá notícia Também Da 927 Já tem uma data Para ela entrar No Senado Em votação É A 927 Há uma previsão De votação Dela no Senado Nesta quinta Ou seja Amanhã Mais conhecido Como amanhã Então Há essa previsão O relator Ainda não oficialmente Mas o relator Tudo indica Que será O senador Irajá Abreu E pretendem Já ouvir Algumas discussões No sentido De fazerem Algumas modificações Na medida provisória Agora Vale ressaltar Que independente De qualquer modificação Que seja feita Nessa medida provisória Ela não tem um texto Que é positivo Para a classe trabalhadora Ela prevê O uso de férias Banco de horas Acordos individuais Não prevê Que o próprio Trabalhador Possa assinar Alguns desses acordos Que se utilizam Para a antecipação De feriados Algumas coisas Ou seja Isso seria Decisão unilateral Do patrão Então ela tem Uma série de questões Na verdade São prejudiciais A classe trabalhadora E caso ela venha A sofrer alguma alteração Que eu não acredito Por mais generosos Que possam ser Os senadores Eu não acredito Que conseguiriam Melhorar muito Desse ponto de vista A medida provisória Mas qualquer alteração Que venha a ser feita Na medida provisória Ela terá que retornar Para a Câmara E o prazo de validade Dela termina No dia 19 Agora desse mês Então é um prazo Extremamente curto Não sei realmente Se vão optar Por fazer algum tipo De mudança Ou votar do jeito Que está Reintero Votando do jeito Que está É muito ruim E qualquer tipo De modificação Talvez não melhore Esse cenário Para o mundo do trabalho Ou para os trabalhadores Então é um MP Que nos prejudica muito Nos prejudica Por isso que eu te fiz Essa pergunta Porque a gente sabe Que A base principal O eixo dela É o individual Em detrimento Do coletivo Exatamente Foi por isso que eu te fiz Essa pergunta Porque ela vai nos afetar Diretamente Aqui no chão de fábrica Então Talvez ainda tínhamos Mais tempo Quando você fala Que pode ser amanhã Me deu até um frio Na barriga Sabe? É Terrível Houve uma reunião Ontem Que prepararam a pauta Para que ela pudesse Ser votada amanhã Mas as coisas Estão alterando De um dia para o outro Com uma certa facilidade De repente A pressão Foi exercida Também Tem sido Feita pressão Pelas centrais sindicais Tem sido Feita pressão Pelos sindicatos Para evitar Essa votação Para fazer com que Se for votada Que mudem Alguns pontos Os principais Nessa medida provisória Mas enfim Reitero Não é fácil Mudar a medida provisória Para que ela Seja mais palatável Para que ela Seja mais aceitável Para o grupo De trabalhadores É muito complicado André Mais uma vez Eu agradeço A sua participação Aqui Tenho certeza Que nossos Trabalhadores E trabalhadoras Estão bem Porque é super importante Nós termos Uma informação Direta Essa a gente fala Que é direto Lá do forminho Porque Essa equipe Do DIAP Que são do departamento De gestoria parlamentar Que é para nós Que os trabalhadores Estão lá Analisando As questões As medidas provisórias O que está tramitando No congresso nacional Que é a união Da câmara federal Mais do senado E nos passam aqui Gente Então Vocês são extremamente Relevantes Relevantes E úteis Para o movimento Sindical brasileiro Nós agradecemos aqui E até uma próxima Oportunidade Muito obrigada Então a próxima Eu que agradeço E agora Chegou a hora da despedida Mas eu espero Que a gente tenha servido Muito bem Nossos pratos Hoje Porque olha A gente ficou aqui Fazendo uns temperos Especiais Para que tudo dê certo Como sempre Uma boa volta Para casa Para quem está saindo Uma jornada de trabalho Boa Segura Para quem está entrando E nos encontramos Amanhã No mesmo horário Não esqueçam Esse programa vai ao ar Às 13h30 Todos os dias E compartilhem Curtam Batem o sininho E conversem com a gente Eu adoro falar com vocês Um abraço Até amanhã Tchau 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 Tchau